Amanda sempre gostou das últimas tendências de moda, mas ela trabalhava na área administrativa de uma rede de lojas de cosméticos. Como estratégia de transição de carreira, passou a reunir amigas em casa para vender roupas em coquetéis. Era bem assim, íntimo mesmo, era as tias, as amigas, a gente comprava as roupas, né? E colocava ali nas araras e fazia em casa mesmo. Para quem quer empreender é preciso ter em mente que às vezes é preciso dar alguns passos para trás, para dar um salto lá na frente. E foi isso que a Amanda precisou fazer. A escolha do local para a primeira loja não deu muito certo. Ela precisou fechar e ir em busca de novos clientes, até ter meios para abrir uma nova loja num lugar bom, tão sonhada como ela sempre planejou. Eu voltei a vender de porta em porta, levava sacolas com muito amor e carinho, deixava para ela experimentar. Tinha muitas clientes que me ligavam e falavam, Amanda, eu vou viajar para tal lugar, monta uns looks aí para mim. Eu ia lá no espelho da minha casa, apartamento, a gente tinha acabado de mudar, não tinha nem imóveis, mas tinha um espelho, eu montava os looks, tirava foto. Aí deixava a sacola já mais ou menos com os looks prontos. Elas escolhiam, depois eu buscava o que não tinha dado certo. E assim foi, durante um ano, fiz o quarto que foi dos meus filhos depois, de estoque da loja para poder ter um espacinho. E fiquei aí nessa luta, mas foi muito bom. A persistência deu certo. Está com uma loja física há quatro anos e o online também é impulsionado. Eu lembro que no dia que eu estava aqui reformando a loja, que eu vi o meu nome na fachada, eu arrepi só de falar. E aí, mesmo com todos os desafios, eu vi que era coisa de Deus mesmo, que era o que eu queria. O Asley também é um exemplo de empreendedorismo. Começou observando oportunidades nos outros trabalhos que teve. Quando eu trabalhava na loja de eletrodomésticos, eu trabalhava vendendo produtos de linha marrom, TV, som. E eu vendia o produto e as pessoas queriam instalar. Você tem um serviço de instalação de som, instala home theater, instala TV. E as pessoas, e acabaram que não tinha esse serviço. E eu comecei a oferecer o serviço e comecei a vender muito esse tipo de serviço. E acabava que esse extra estava fazendo eu ter um faturamento acima do meu salário da empresa. Ele estudou, se tornou policial penal, mas sem nunca abandonar o lado empreendedor. Das experiências que teve, montou um grande evento para ensinar quem quer entrar nesse meio. Ou fazer transição de carreira. De sexta até domingo, vai reunir em Goiânia 10 mil pessoas e grandes especialistas. Para destrinchar o empreendedorismo. Que começa a enxergar oportunidades no lugar onde se está. Você como empresário, você tem colaboradores que tem a consciência que eles trabalham com aquele sentimento de dono. Então eles começam a enxergar. E aí é dali onde vem os treinamentos ali dentro, onde vão acontecendo. E vai aumentando, você vai aumentando ainda mais a possibilidade de ganho, né? E a possibilidade de mais conhecimento e ter know-how para montar seu próprio negócio. Maraíza é jornalista. Depois de anos de redação, queria continuar trabalhando com comunicação. Mas de uma forma mais rentável e transformando a vida das pessoas. A minha virada de chave aconteceu 10 anos depois que eu já estava formada, com carteira assinada. E eu resolvi empreender para eu ser uma profissional com mais liberdade. Para os que planejam a mesma virada na vida, ela sugere começar por um planejamento. E o financeiro não pode ser deixado de lado. Eu fiz uma reserva financeira, nesse tempo que eu passei com o CLT. E eu estabeleci muito claro aquilo que eu queria. Que era ajudar as pessoas a se comunicar melhor. Hoje eu trabalho tanto presencialmente quanto pela internet. Inclusive vendendo cursos que ensinam líderes em início de carreira a se comunicarem melhor. A terem sucesso na sua carreira.